Sonhar mais um sonho impossível, como diz o Gugu quando aparecia na casa da... Lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível. O Gugu fazia isso? Você não lembra? Você não castiu de volta pra minha terra? Mano, mas ele fazia tudo. É minha lei, é minha questão, você não lembra? O Gugu, o Gugu, o Gugu é maravilhoso. O homem dela mancha na casa da outra pessoa. Ai, meu Deus, ele vai reformar minha casa. Que coisa boa, né? Mano, era meu sonho o Gugu entrar em casa do que ia reformar. O Gugu era bom nesse sentido, porque o Gugu ia na sua casa e falava, vou reformar sua casa. Ai, que bom. Agora o Luciano Huck vai lá, ele fala, eu vou reformar sua casa. Se você se vestir de Elvis Presley, pulando de paraquedas, nadando na piscina de jacaré, de crocudim. Acertar o travessão. O Gugu, você não precisa fazer nada, né? Fazer um Bhaskara e fazer uma harmonização facial no dentista. Vamos ver se você vai sobreviver. Aí é duro. Esse menino ri de tudo, né? Ele é riso frouxo. Eu dou. Menino bom. Porque o Gugu era mó de boa, né? Vou reformar, vem cá. Já era. Gente, peraí, vamos reformar a casa. Vem aqui o gatinho das AL, o gatinho das AL vinha. Dava um ano de cesta básica. Um ano de cesta básica com móveis. Deixava a família estruturada. É, agora o Luciano Huck é mais sábio. Ó, nós vamos reformar. Mas vamos ter que... Qual dos seus filhos você quer vender? Esse menorzinho é nosso. Faz um cover do Wesley Safadão. Vamos botar um piruco na sua mãe. Na sua mãe. Com esse meio geral. Nós vamos arrancar um dedo e vamos ver se você sobrevive. É sempre assim. Mas é tudo de boa. Na TV ao vivo. É, na TV ao vivo. Gugu é mais caridoso. É, é, é mais caridoso. Porra, que saudade do Gugu, hein, cara. O Gugu, eu acho que é o melhor... Não sei se é melhor que o Gilberto Barros. Mas... Obrigado, porra. Melhor apresentador. Você sente muito saudade do Gugu. Sinto. Por isso que eu e o Gão combinamos... E o Gugu, vem. Aí nós traz os ossos do Gugu aqui pra você. Nós desenterramos o Gugu. Muito bom. Esse é o pior arquivo confidencial do mundo, né? Você pega uma pessoa falecida. Fala, você tem muito saudade da sua mãe? Sinto muita falta da minha mãe. Então nós desossos... Nós desumamos ela aqui, ó. Pá, joga os ossos na... Ai, mãe, sim. Eu não posso ter programa de televisão, os caras... Se você não tivesse um programa e ser num quadro... Eu não posso ter programa, entendeu? Por causa disso. Jogava uma caixa de osso. Nós desumamos a sua mãe agora. Você quer conhecer sua mãe? Tá aqui. Numa caixa. Vai, faz um TikTok com ela aí, véi. Para! Caralho! Ai, Gugu, te amo. Ai, Gugu!